Uma dúvida muito recorrente nos terreiros e para os médios de Umbanda é se é possível trabalhar com mais de um Exu. Algumas casas de Axé procuram determinar limites, sendo mais ou menos de dois a três guardiões. E isso não se aplica somente aos Exus, isso se aplica às pombas giras e demais guias espirituais. Mas será que existe realmente um limite de guias, de linhas de trabalho para poder se trabalhar? Será que realmente tem uma numeração para poder determinar essa limitância? Venha descobrir agora. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que nos ajude deixando o like, caso aprecie nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para ser sempre atualizado quando um novo vídeo for postado. Essa é uma dúvida que assola muitos irmãos e irmãs. É possível trabalhar com dois Exus? É possível trabalhar com três, com quatro? Parece algo muito trivial, uma pergunta muito besta, mas na verdade não. Isso gera muito debate e gera também muito desrespeito acerca de irmãos para com irmãos, às vezes porque o seu segmento doutrinário é diferente e acaba estabelecendo limites. Esses limites variam de duas entidades, no caso do Exu seria o Exu de frente e o Exu de escora, e isso se aplicaria às demais entidades, tais como pombas giras, pretos velhos, zerês, baianos e assim por diante. Mas será que realmente existe uma limitância? Será que é possível trabalhar com mais guardiões ou guardiãs ou demais entidades? Ou é somente um número padrão que varia de dois a três por linha de trabalho? Já há algum tempo nós fizemos um vídeo acerca de como os guias espirituais nos escolhem e como nós escolhemos os guias espirituais. Vou deixar o card acima para que após esse vídeo você possa saber com mais detalhes. E é justamente embasado nesse vídeo que eu já posso adiantar que é plenamente comum e é plenamente normal. Sim, é possível trabalhar com dois Exus, três pombas giras, quatro Exus, sete pombas giras, um número muito superlativo, é claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitos dirigentes, pais de santos, mães de santos, zeladores e zeladoras, acabam querendo padronizar o mundo espiritual. O que seria isso? É como se eles fossem os conhecedores de todos os mistérios do mundo espiritual e assim acha que pode limitar a ancestralidade, limitar os trabalhos, limitar os espíritos trabalhadores que atuam com você. O número de guias que acompanha um determinado médium vai além de uma mera contagem. Existem diversos fatores que vão contribuir e vão embasar quantos guias, quais guias e os propósitos dos guias na vida do médium e na vida da comunidade que ele irá atender. Fatores como a ancestralidade, fatores como os resgates kármicos, muitos outros fatores que nós falamos no vídeo que nós deixamos o card anteriormente, são determinantes para estabelecer as linhas de trabalho que o médium vai trabalhar, o número de guias, quais guias, os propósitos desses guias para com o médium, o propósito do médium para o guia é uma teia complexa, é uma teia complexa que vai se formando de forma harmoniosa e dessa forma estabelece o vínculo ancestral e o vínculo kármico do médium para com esses guias. E claro, um outro problema que ronda essa problemática em questão é a tentativa de dirigentes, sacerdotes, mãos de santos, pais de santos e assim por diante, quererem colocar guias na cabeça do médium, querer colocar o orixá na cabeça do médium. É como se aquele pai de santo, mãe de santo, dirigente, soubesse mais da sua própria ancestralidade do que você mesmo. E isso é um grande absurdo. Ninguém mais sabe da sua ancestralidade do que você mesmo. Você tem as informações, os registros desses espíritos que trabalham com você. Pode ser que você não se lembre, mas é uma informação que está latente no seu campo mental superior, que é o campo espiritual onde estão as nossas memórias de vidas passadas, as memórias de interações que nós tivemos com esses guias espirituais no passado. E lá estão essas informações. Conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai trabalhando, se aproximando, tendo confiança com os guias espirituais, esses registros vão sendo mais claros para você. E não uma tentativa de jogar búzios, ou calcular um odu, ou então jogar um tarô, e outras práticas para colocar qual o orixá que te acompanha, qual o orixá que você deve ser iniciado, qual é chuva você trabalha, qual preto velho você trabalha. É uma tentativa de querer institucionalizar até mesmo a própria espiritualidade. E é aí que está o grande erro. E claro, quando você vai perguntar nas redes sociais se é possível trabalhar com mais de um espírito de determinada linha de trabalho, você vai ouvir diversos comentários maldosos. Vai falar que você não tem uma coroa, que você tem um reino inteiro. Ou então que você é o médium, mas de forma muito sarcástica, muito irônica. São vários os comentários maldosos pela falta de respeito e por achar que detém um conhecimento mais do que absoluto do mundo espiritual, quando na verdade o mundo espiritual, quem somente compreende ele na totalidade, é o próprio Deus. Portanto, não se deixe levar por comentários maldosos, comentários irônicos. É plenamente normal, é compreensivo e é aceitável que determinado médium trabalhe com três eixus, quatro eixus, cinco eixus. Se são espíritos que fazem o bem, lhe ajudam na construção da sua melhor versão e também lhe ajuda a se empatizar progressivamente com os necessitados e desvalidos, é isso que realmente importa. Você está no caminho certo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e nos ajudar compartilhando esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Quer deixar a sua opinião dentro dos limites do respeito? Fique à vontade nos comentários. Sempre estamos lendo, respondendo o quanto possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Paz e Luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.